A CIDADE NO BRASIL Ah, que rico! John, excuse me! Oye mamita, cuando te vea la próxima vez que sea un poco más durito, eh? And I mean Roper, eh? What would your most loyal follower, Luisa, say about that? Who? Luisa, the girl from Campo Morata? Uh, her, I... A gentleman never tells, but she was a most wonderful... Eh, I just say she was increíble, yes. Let me tell you something. I strongly recommend her. You take her when you have the chance, my brother. She thinks she's your wife. My wife? These peasant girls, they believe every word a fellow says. So naive. It's really quite charming. I love peasants. Don't you love peasants? I love them. They have such purity. Are you gonna marry her? Ha! Marry a peasant? My dear boy, don't be absurd. I'm going to be the next president of Mexico. My wife will meet ambassadors, kings, other great men. The very thought that I would marry some peasant girl with a tycoon and the hands of a farmer? Well, I really don't think so. My mother gave you luck with it with turning her grave. Interesting. Mm-hmm. But come on, let's run. I've got an amazing present for you, my brother, huh, Jess? The men you seek. Together, we will bring them to justice. Let's go. Let's go, John. Today, we will both have victory. Let's ride, my brothers. Let's ride, my brothers. My men will launch a ruse attack on the side entrance to the fort. Meanwhile, you, my American friend, will drive this wagon at a front gate and jump off when you're close. It's been packed with five crates of TNT. That sounds crazy. How long's the fuse? Yes, like I say, fun times. It's plenty long enough, I think. I see you in there, amigo. Good luck, my brother. We will be right behind you. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos! 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 Nós vamos manter a armada ocupada, Jum. Você vai para a escueta. Vamos, pendejo! Você realmente não gosta de mim, moleque! Fala de puta! Fala de puta! O povo falou! Fala de puta! Você não era o primeiro, rapaz! Essa é a sua chance, Jum. Fala de escueta! Fala! Fala de puta! 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 Javier, vim para você! Javier! Eu só quero falar! Eu só quero falar! Eu sei que você está aqui, meu irmão! Olá, meu irmão. Foi muito tempo. Olá, irmão. É bom ver você. Eu ouvi que você estava chegando. Você levou seu tempo, não? Vamos lá. Você não vai cair seu próprio irmão, não? Nós estávamos uma família. Sim, nós estávamos. E você e a Dutch foram loucas e a família não significou muito. Então, agora você faz o trabalho do governo. E o que você faz? Você trabalha apenas para um governo diferente. Vamos lá, irmão. Eu acho que nós devemos ir em uma maneira separada, não? O que você e a Dutch fizeram foi errado. E a maneira que você me deixou foi errado. Eu não sei o juiz, mas... Eu não sei o juiz, mas... Como se tornou... É você ou eu. E a maneira que eu vejo, pode ser você. Nós achamos que você estava morto, irmão. Eu prometo. Eu estou dizendo a verdade. Além disso... Eu posso te dar um bilhão. E a Dutch. A Dutch está na Colômbia. Eu posso te levar direto para eles. Você deixou eu morrer? Para salvar a sua própria pele, e agora... Você quer que eu me importe sobre você? Você tem tudo errado, irmão. Eu sempre amei você. E aí nós vamos. Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! You never won! You got it, Mr. John! I waited a long time for this! Marston! Come with me! The army send reinforcements! Come! The army! Get up there and man that cannon! Stop them, Marston! Fuego! Let him go! Let him go! No, no, no! It's not! Another honest day's work! We did it, my brother! El presidio is ours! Two old friends reunited! It is a beautiful thing! Mr. Marston, fancy seeing you down here! Well, it is a pleasant surprise, I must say! He's not looking very healthy! We told you to keep them alive! You should be glad to have him at all! Just remember your obligations to the government, Mr. Marston! We need you to find Williamson, then head to Blackwater! As quick as you can! We have reason to believe that Dutch Van der Linde is in the area! Your wife sends her regards! Heh heh! Heah! 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 Ehhh! Heah! Não, não para trás... Para trás... Para trás... Para trás... Calma! Calma! A rebeldes! Escute a melodia do silo! Outra vez! Bem-vindo ao México. Os meus irmãos e eu só discutindo o futuro do nosso país. Ok, deixe esse cara ir. E quem você, gringo? Eu não sou ninguém. Mas se você quiser que este país te engança e os garotos de deslizos, eu sugiro que ele ir. E você acha que você pode me dizer o que fazer, amigo? Oh, você deve ouvir o que ele, amigo. Olha isso. Você quer risco? O americano é um droga. Se eu fosse você, eu ia pegar esse trigo. Mas você é tão bom, americano. Já, já, matá-lo. Deixe meu homem. Mierda! Ai, meu Deus. Santa Maria. Então, você quer se arrumar isso agora, amigo? Ou você quer que eu pegue a cabeça agora para aquela pobreza? Ok, mas... Nós lutamos como homens, não como cachorros. Nós lutamos com homens. Vamos lá! . 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 Thanks, my brother. Now the people are finally ready. Today, we overthrow the coronel! . . . . Senhor, há prisioneiros na caixa que lutarão ao nosso lado. Poder você salvar eles? Eu vou roubar os peixões, João. Você vai para os prisioneiros. Por favor! Por favor! Eu vou roubar os peixões. Senhor, deixe-nos livre. Nós vamos te ajudar. Idiota! Que Deus te bendiga, amigo. Agora, vamos ajudar a Abram. Muito obrigado. Obrigado, compadre. Deixe-me para eles. Deixe-me para eles. Deixe-me para elas. Quem você tem nos dejo? Cabe-me para eles. O que você tem nos dejo, cara? Já não sofremos a tiradeira de Allende. Escúchame bem. Me amore. Me chingas com os funcionários. Friada! 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 Aqui eu começo a fazer minha nome de cabrão. Não burlas! Glória, fama e mulheres! Para mim é que é comigo! Que traidor! Que hoje fama é um barão! Não! Não! Por aí não vamos! Palazzo! Muita gente! E os pinches traidores! E vocês estão levando seus braços agora? Hoje nós vamos morrer com os braços. Você está listo? Listo! Agora é quando! Agora é quando! A liberdade! Cabrinho conosco! Cabrinho! 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 Boca! Vamos! Cabrinho! 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 Você está listo para morir, peão! Andale 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 Sorry about that, gentlemen Go for the machine gun jung Go for the machine gun jung Vamos usar a geladeira para abrir a porta. Vamos configurar os barros. Espera para o meu signo. Agora, irmãos, peça os barros. Agora, fogo! Você quer que eu agora? Eles estão retratando! Vamos! Para a mansão! Damn, isso é um monte. Eu não vou derrubar minha punteria, pendejo. Estás confundindo. Deja esconder-me, pendejo. Deja esconder-me, pendejo. Deja esconder-me, pendejo. Você é imbecil. Quero ver o sangue. Alô de nós, hein? Toma. No, no. Nobre do seu assassino. É Sergio Turreta. Toma. 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 Traidor! Não escapará de minha punteria. Traiga as caixas. Echa a porta abaixo. Tem mais caixas na ponte. Preparados. Defende a porta. Não deixe a ninguém entrar. Toma. 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 Vamos, vamos lá. Vámonos, dame pressa, cabrón! To their horses, compadre. We cannot let them get away. It didn't have to be this way, Bill! I hope you got money for a funeral! Come on! Let's go! Let's go! Stop doing that! That's what they ever gave us! We all did! Now I'm fucking with you, Bill! You shouldn't have left me to die, Bill! Nobody wanted you around, John! Whoa, there! Whoa, there! What the hell are you doing? Find my freedom, pendejo! Now shut up, you dumb ape, and get out of the wagon! I'm coming out! Don't shoot! Here, take Williamson. Just let me live. I will leave the country, I promise! You always was weak-minded! You're the one who let Dutch drive you insane! Dutch wanted you dead! We all did! Well, I'm going after him next! I'll outlive all of you! You always was a traitor! You bastard orphan! And you always was a dumb, inbred hick! Esta noche duermo en tu cama! All right, John! I... I'll... I'll come quietly! Allende is dead! Mexico is mine! My people are free, and it is all thanks to you, John. And to the people who laid down their lives. People like Louisa. Oh, yes. I mean, she... She was very brave, and she will be missed. Who was she again? Your peasant girl wife-to-be? Oh, yes, of course. She will have a day named after her. Laura's day! Louisa. What? Oh, yes. I knew Laura as well. Magnificent girl. Like riding a pompous bully was, amigo. You never saw anything like it. Anyway, enough about sport. Let's get back to politics. I trust you will join us in riding on the Capitol. I'd love to, but with Williamson dead, my jailers need me back in Blackwater. Hey, what do you do? Get up! Well, I do not say I'll miss you, John Marston. I doubt you'll even remember me, Abraham, but it's been an experience. Good luck with the revolution. If you win power, remember why you wanted it. Hmm. Well, travel safely, amigo. Come on. I've loved this dude. So far, man. But it has alreadykänd me up at the beach. Mm-hmm. Obrigado.